Amiga, o grupo está muito parado esses dias. Também sempre quando vem alguém novo, você humilha a pessoa. Obvio, só tinha pessoa feia nesse grupo. Mas agora eu prometo que eu não vou humilhar ninguém. Você sempre fala isso e faz de novo. Amiga, tem duas pessoas querendo entrar no grupo eu deixo. Sim, pode deixar. Sabrina Gatinha adicionou. Vitória Gatinha Bebe e Gustavo Moreiras. Oi, tudo bem? Oi. Tudo bem? Começou a entrar esses feios e ainda entraram os pobres. Minha amiga vai humilhar esses bacon. Vocês duas são muito linda. É claro que a gente é linda, mas eu não posso dizer o mesmo de você sua bacon. Como é que é a sua lambisgoia? É isso mesmo, vai fazer o quê? Me solta. Eu só vou bater nela, me solta. Não solta o bacon, idiota. Você me chamou. De que? Pode ir bater nela. Não. É o que eu vou. É o que eu vou matar você.